Pois é, eu não ia fazer isso, mas sou obrigada, cansei, cansei. Isso aqui é pra que fica de lição, pra que nunca mais ninguém venha invadir minha propriedade, eu cansei, Zé Bacal. Ah, não faz isso, não me mata, não me mata. Bora lá, pé de pão, não me leva pra casa, que eu tô ruim. Zé Vaqueiro não é melhor, a gente junta as economias e ir pra um hospital particular, meu velho, porque esse ferimento foi muito grave, homem. Realmente, Zé Vaqueiro, eu tô muito preocupada, homem, se tu chegar e voltar, o que vai ser da nossa vida, eu com três filhos pequenos. Ajeito o traveseiro, pra mim, mulher. Ajeito sim, marido, marido, eu tô ruim feito nessa situação. Maria, daqui eu não saio, Maria, daqui eu não saio pra canto nenhum, Maria. Eu não vou pro hospital, as economias é pra vocês. Eu sei que eu não vou aguentar, Maria. Essa é a verdade. Não, Zé, eu não acredito, não, Zé, ter sido isso. Como é que vai ser minha vida com as minhas meninas, Zé? Por favor, Zé, não faz isso, é rompo o hospital, Zé, melhor tu ir, Zé. Maria, a roça tá cheia de plantação, Maria. Tu dá de meia pro pessoal. Fome você não, morre não, Maria. Dorinha em flor já tá grande. Pode te ajudar. Daqui um dia, Chiquinho, cresce, minha velha. Eu não tô aguentando, Maria. O Zé Vaqueira, tu tá proibido de morrer, homem. Tu não pode morrer, não. Não faz isso com nós, Zé. Dorinha, minha filha, corre aqui. Fia, vem aqui. Vem aqui, Dorinha. Senhora, manhinha, que foi? Dorinha, o cavalo tá aí patulando a casa de comadre. Ir lá, chamar ela, que deu bate-a-rum, hein. O cavalo não tá, mas a vaca tá. Vai lá, filha, vai lá, corre. Vai lá, chama a comadre, ô meu Deus. Eu nunca imaginei que eu ia andar de vaca. Andar devagar, menina. Eu vou botar aí pra correr, que pra entrar entre a vida e a morte. Maneira, menina. Desse jeito é doce que morre. Cuenta. É, Maria, eu vim ver o homem. Eita, tá queimando de uma febre, Maria. Por que tu não leva esse homem pra um hospital, Maria? É muito dinheiro pra ir pra um hospital, dona Benedita. O ruim que de carroça demora três dias pra chegar. Dorinha, vai lá no quintal. De casa, eu busco mais erva. Pra mim, tá botando o filimento do teu pai. Explica pra ela, comadre. Dorinha, minha filha vai lá em casa. Lá no canteiro tem uma planta, uns três tipos de erva. Minha filha traz uma folha de cada, vai correndo. A folha é verde, né? Não, é rosa. Vai correndo, minha filha. Dona Benedita, só tinha essas folhas aqui, né? Rosa, não. Tô cansadinha. Eu tava brincando. Essa foi a área verde. Mão de raril. Ervas. Tem cor de rosa. Deixa eu fazer um chum aqui. Ela tá no filimento do teu pai. Eu aprendi esses... Fiz remédio com minha tataravó, que era índia. Essa tosse que não passa. Tu vai ficar bom, meu filho. Tu vai ficar bom. Como que os marditos deixam de fazer isso com um homem desse? Um homem pai de família. Eu vou adotar essa conversa pra ver se essa febre tua passa. Obrigado, Dona Benedita. Maria, vem cá. Olha, Maria. Eu nunca vi um caso com o burro esse, viu, minha filha? E eu digo que tu tem que ser muito forte, Maria. Obrigado, Dona Benedita. A senhora tem sido uma mãe pra mim. Oh, minha filha. Eu fiquei sabendo aí, Dorinha, que o seu pai levou um tiro e eu queria ajudar ele, sabe? Você não tá enganado não, mas por acaso tu virou médico? Eu quero prestar aí meu apoio. Eu quero ajudar vocês financeiramente. E se você puder me levar onde seu pai pra me falar com ele. Tu tá interessado demais. Talvez foi até tu que tentou matar pai pra casar com flor. Que é isso, Dorinha? Não bota essas palavras da boca pra fora, não. Isso daí é uma acusação grave, sabia? Jamais eu teria coragem de fazer isso. Eu vim aqui com minha bolsa cheia de dinheiro pra me ajudar teu pai, sô. Tá vacilando, sô. Sendo assim, então bora lá onde pai no quarto dele. Eu quero é que teu pai fique bom pra me pedir a mão de flor em casamento, sô. Maria, presta atenção. Lá na vazia, se açoia murchar, minha filha, aí eu sinto muito. Tia Malvina, se a senhora tivesse me avisado que vinha pra cá, eu tinha mandado preparar um banquete pra senhora, tia. Então, filha, não tinha como eu avisar. Não dava pra mim vir avisar que lá o telefone não tá funcionando. A torre tá desmantelada, um raio partiu. Ah, sim, tia, eu entendi. Que pena. Regina, eu quero saber se tu não tem interesse em voltar com o meu filho. Queria saber por que que vocês se deixaram. As soias tão secas. Zé Vaqueiro não pode morrer porque a soia é secar. Seu Zé Vaqueiro, pelo amor de Deus, aceite o dinheiro que eu vou lhe dar. Vamos pro hospital, eu lhe levo no meu carro. Por favor, se... Não, meu filho, eu não vou aguentar. Eu quero morrer aqui perto da minha família. Dorinha, pega lá o Chiquinho pra mim. Chiquinho, o sonho que eu tinha de a gente andar de cavalo junto, meu filho. O Paim não vai ver você crescer. Dorinha, fia, o Paim lhe ama demais. Eu quero que o Zé tome de conta do cavalo, da roça, de tudo, viu, fia? Eu não queria o Papai morrer. O Paim, eu lhe amo muito. O senhor se lembra quem fez isso com o senhor? Dorinha, deixa isso pra lá, fia. Eu não vi o maldito. Só me atirou e saiu correndo, fia. Que triste, eu não posso perder meu Paiinho lindo. Gael, eu sei que tu é um rapaz de bom coração. Assim como teu pai foi, o Coronel Sebastião foi um grande homem. Me prestou dinheiro antes de morrer. Deus é vaqueiro, essa dívida foi perdoada pelo meu pai por mim. Eu sou grato, meu filho. Até porque, Regine, o meu filho Gael é um homem lindo, respeitador. Eu não entendo por que vocês deixaram. Eu vou te contar, tia. Eu e o Gael estavam super bem, né? De boa. Quando ele falou que ele queria ir na fazenda. Depois de uma semana, o Gael me ligou e falou que não estava mais pra continuar. Ah, eu, tipo, eu só aceitei. Tu nem sabe por que. Então, tia, eu apenas aceitei, né? E, tia, eu não podia obrigar ele. Já que ele tinha ido lá pra fazenda por onde você. Agora eu não entendo por que, né? A última vez que eu conversei com ele, eu perguntei. Mas ele não me respondeu o motivo de nós se separar. Regina, minha filha, para de ser tola. Ele tá lá, jogado nos pés de uma senheira e sem beira. Uma lascada. Rapaz, o que, tia? Ai, tia, eu não acredito que o Gael me trocou por uma pobretona. Ai, que nojo, tia. Ah, tia, eu vou me arrumar. E eu vou pra fazenda com você. É isso que eu queria ouvir da tua boca, Regina. É isso mesmo, fi. Ajeite tu armá-la que vamos voltar pra fazenda e tu recupera o amor do Gael. Ai, tia, essa garota não perde por esperar. Ai, eu vou sim pra fazenda. Então, pessoal, o que vocês acharam do episódio de hoje? Eu, particularmente, tô arrasada. Mas, toda história assim, toda novela assim, mesmo com o coração na mão, eu tenho que seguir adiante com a história. Espero que vocês não fiquem com raiva de mim e espero ver vocês nos próximos episódios. Super beijo! E aí